Vou levar as gatas, a minha brasilha faz mais céus que o sonata Tava chegando na balada, de repente em triste Um fusca bateu no meu sonata, fiquei desesperada Agora o que eu vou fazer, lembrei que a minha garagem Tenho uma brasilha, sua colher na hora tá ficando louca Ligando no meu celular, meu bem Você vai me buscar, fica tranquila Que eu tenho como relato, que daqui a boca eu passo a empate Pegar, tirei as aulas do somato, e coloquei na minha brasilha Um som pancado que a mulher era toda, virar suspensão E manto de cor, o reiandro mocha, essa brasilha é um estoura Vou sair pra brasilha, e vou levar as gatas A minha brasilha faz mais céus que o sonata Vou sair pra brasilha, e vou levar as gatas A minha brasilha faz mais céus que o sonata E aí, Andy Rocha Só sucesso Só sucesso E essa aqui, eu vou cantar E vocês vão ter que me ajudar E quem cantar vai ganhar CD Vamos, a saideira vai ser assim Eu quero que risca meu nome Tá baixo, tá baixo demais Tá muito baixo Mais uma vez, vai Eu quero que risca meu nome Na sua atividade Amém Esqueça o meu telefone Não me liguem mais Porque já estou cansado Porque já estou cansado de ser o remédio Agora o que? Não me liguem mais Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi E o que? Eu vou te mostrar Você vai te escalar as vezes Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Essa aqui, vocês conhecem Eu tive um amor Amor tão bonito Vai Daqueles que falam O que vai Do meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece O que? Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rito de amor E eu estou tão só Fui rito de amor Você está em mim, vai Eu estou de amor Obrigado, gente Leandro Rocha, né? Rapaz Direto de Brasília Obrigado, Leandro Por estar Participando Dessa grande festa Queria agradecer aqui Toda a presença de vocês São Francisco É uma cidade maravilhosa Que com certeza Eu voltarei aqui Para mais um show Se Deus quiser Queria agradecer Meu amigo Jackson Lisboa Pela oportunidade De estar aqui hoje E O Zé dos Passos, né? Não só ele Mas a família dele Pela hospitalidade Muito obrigado Pelo carinho Valeu, gente Obrigado É isso aí Nosso amigo Rocha Para a primeira vez É isso aí